Arena da Baixada em Curitiba, Copa do Brasil, oitavas de final, Atlético Paranaense 2, Atlético Enense 1. Vem aí a opinião do Tim, por que o Atlético perdeu por 2 a 1, Tim? Lopes, um primeiro tempo equilibrado, onde as duas equipes criaram poucos momentos de ofensivo. E no início do segundo tempo, a equipe do Dragão voltou muito apática, voltou muito mal. Aí o Atlético Paranaense soube aproveitar, fez seu gol ali aos 36 segundos do segundo tempo, comandou o jogo, teve outras oportunidades com o Renato Kaiser principalmente, onde o Fernando Miguel teve que fazer boas defesas e foi um bom personagem no jogo, o Fernando Miguel trabalhou muito bem. Depois disso, o Atlético Goianiense equilibrou o jogo novamente, começou a chegar, teve aquele gol incrível que perdeu o Zé Roberto, tomou aquela decisão totalmente errada ali, finalizou muito mal, estava sozinho, poderia dominar e finalizar bem melhor. E aí tem a bola na trava do André Luiz, e aí mais uma vez, com a descida do Nathanael pela esquerda, o Zé Roberto, aí sim, um lance muito mais difícil, finaliza muito bem, faz seu gol. Mas o Atlético Goianiense sofreu muito do lado do Nathanael, o lado esquerdo defensivo do Atlético hoje não funcionou, ele ficou sobrecarregado, o Atlético Paranaense fez muita dobra de jogadores ali, triangulações em cima do Nathanael, e mais uma descida, consegue, numa finalização errada do Marcinho, pegar o Terence dentro da área, sozinho, e finaliza e faz o segundo gol do Atlético Paranaense, gol que dá a vitória para o time do Furacão. Mas a disputa, Lopes, está em aberto. O Atlético Goianiense tem total condições de reverter no jogo da volta aqui na semana que vem. Jogaço de futebol, com grandes oportunidades, principalmente no segundo tempo. Eu acompanho o time, acho que o goleiro Fernando Miguel foi o grande destaque, com duas grandes defesas no primeiro tempo em finalizações do Kaiser, e depois uma no segundo tempo na finalização do Terence. Então foi o grande destaque para mim do time do Atlético, o goleiro Fernando Miguel. Agora, a partida foi muito boa, muito bem disputada, com amplas oportunidades, Agora, o Atlético realmente pecou pelas laterais, mais pelo lado do Natanael, mas também sofreu tanto ali pelo lado do Dudu. Foi um lado que o Atlético hoje teve muitos problemas. O Atlético teve a oportunidade de empatar o jogo com o Zé Roberto, teve a oportunidade com o André Luiz, mas foi empatar de novo com o Zé. E tomou o segundo gol numa produção muito grande do Atlético Paranaense, principalmente usando o seu lado direito. O Nicão, que sempre usa o lado esquerdo, o pé esquerdo, mas pelo lado direito. E foi um jogador que deu muito trabalho por esse lado. Então, um grande jogo, o Atlético Goianiense perde pelo placar de 2x1, mas está vivo na disputa. Ô Tim, e o melhor jogador dessa partida? Melhor jogador do Atlético, melhor jogador da partida, quem foi? Do Atlético Goianiense, Lopes, o Zé, eu destaco aí o Fernando Miguel, como você também destacou, fez uma boa partida, fez ótimas defesas, não teve falha nenhuma nos gols da equipe do Atlético Paranaense. Destaco também, gostei do Arthur Gomes, hoje jogando de meia, para mim ele foi bem participativo, cria a jogada do gol do Atlético Goianiense, quando ele dá assistência ali para o Nathanael cruzar para o Zé Roberto. Então, foram esses dois jogadores, eu gostei. O Zé Roberto é aquele, ele vai do céu ao inferno muito rápido, né? Ou o contrário, do inferno ao céu, porque erra um gol incrível, 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 mais uma vez, depois consegue fazer um gol difícil, finalização de esquerda, foi bastante regular, foi bem participativo. Agora, o destaque do jogo foi o Uruguai, o Terence, fez os dois gols do Atlético Paranaense, um jogador que chega, que entra muito dentro da área, que finaliza muito bem, deu muito trabalho para o sistema defensivo do Dragão, e aí chama atenção, para o jogo da volta tem que ficar esperto, porque o Atlético Paranaense tem bons jogadores, e o Terence hoje, para mim, fez a diferença a favor do Furacão. É, o jogo foi fácil assim de chegar a esses nomes, como o Tim já apontou, para mim também, do Atlético, o melhor jogador foi o Fernando Miguel, com três defesas que eu já citei, em jogadas duas do Kaiser e uma do Terence. E o Terence, né, fez dois gols, e ainda obrigou o Fernando Miguel a fazer uma grande defesa, sem dúvida alguma, o melhor jogador da partida. Agora, eu achei que houve dois erros da arbitragem do Anderson Daronco nessa partida. Um pênalti em cima do Pedro Henrique para o Atlético Paranaense não marcado, e o segundo gol do Atlético Paranaense sai de uma falta para mim em cima do André Luiz. Eu entendi como falta, Tim. Não sei se você entendeu assim. Dois erros de uma arbitragem FIFA muito bom, o Daronco, mas eu entendi que ele cometeu esses dois erros na partida. Concordo plenamente com você, Lopes, e para mim, nos lances de cartão amarelo, com Arthur Gomes e o William Amarelo, do lado do Atlético Goianiense, ele acertou, assim como nos dois cartões do Atlético Paranaense, do Vitinho e também do Christian. Agora, o lance do Oliveira em cima do Pedro Henrique, ele vai só em cima do jogador, ele sobe em cima do jogador do Atlético Paranaense. Eu também vi em pênalti naquele momento ali, acabou que o Daronco não viu assim, o VAR também não solicitou a checagem do Daronco, e ele deixou passar, mas eu vi como erro. Assim como no lance, que era contra-ataque para o Dragão, o André Luiz tinha boa possibilidade ali, puxar o contra-ataque, e seria um lance de perigo para o Atlético Goianiense, estava um a um o jogo. O Nicolas faz a carga pelas costas do André Luiz, para mim falta clara ali, ele não foi ombro a ombro, e aí o Daronco deixa seguir, e na sequência do lance, sai o segundo gol, o gol que dá a vitória do Atlético Paranaense. Então, para mim, o Daronco erra também, nesses dois lances. Um pênalti cometido pelo Oliveira, que ele não viu, e na falta do Nicolas em cima do André Luiz, que acabou resultando no ataque do Atlético Paranaense, que deu o gol, e saiu o gol da vitória do time lá do sul do país. Analisamos. Atlético Paranaense 2, Atlético-Ens 1, oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Arena da Baixada, em Curitiba. Foi o primeiro jogo. Na semana que vem, tem um jogo de volta aqui. Dois gols do Terence, para o Atlético Paranaense, e Zé Roberto descontou para o Atlético Goianiense. Final, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1.